Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, para vocês que estão chegando agora, eu sou o Dilaene, sou a criadora aqui do canal Meu Diário aqui no sítio. Sejam todos bem-vindos. A você que não é inscrito e que já gostou aí dos meus conteúdos, te convido a inscrever no canal e deixar também aquele joinha para estar fortalecendo aí o canal, tá bom gente? A você que já é seguidor, meu muito obrigado. Gente, hoje estou muito feliz, vim aqui agradecer primeiramente a Deus do céu e a cada um de vocês que está comigo aí acompanhando o meu canal. Gente, graças a Deus consegui monetizar o canal. Então eu quero aqui agradecer, né? Como eu disse, adeus primeiramente. Quero agradecer também ao meu esposo, que muitas das vezes eu pensei em desistir e ele sempre me apoiando, sempre me dando força para que eu não desistisse. Então eu quero agradecer de coração. Quero agradecer também toda a minha família, gente, em geral. Quando eu falo família, eu estou incluindo minha mãe, os meus irmãos, os meus meus tios, os meus primos, sobrinhos, cunhados, cunhados, também os meus sogros. Agradeço de coração, pois a família me apoiou em geral. Isso é muito bom, gente, e deixa a gente mais motivado, pois quando a gente tem um apoio, a gente se sente mais seguro. Então, eu agradeço de coração a toda a minha família, de coração. E agradeço também a você que está aí do outro lado, assistindo os meus vídeos, que está comentando, compartilhando, deixando joinha, eu agradeço a você de coração, pois graças a vocês, hoje eu consegui monetizar o meu canal. Foi bem rápido, gente. A gente fala assim, não é fácil, mas eu achei para mim que foi muito rápido. Meu canal, ele já tem algum tempo que eu criei o canal, mas eu fiquei um bom tempo sem dar atenção ao meu canal. Aí, depois, o meu esposo falou assim, que ia comprar um celular melhor, que era para a gente poder gravar vídeo e voltar com o canal. E aí, ele pegou e comprou um notebook e comprou também um celular, pois o celular que a gente tinha, não tinha como fazer edição de vídeo, a gente tinha que gravar e já postar. Inclusive, eu tenho um vídeo que está bastante visualizado, que é um vídeo aí que está com 41 mil visualização. Foi um vídeo de um doce de banana que eu fiz no celular que eu tenho, porém, ele não tem memória para edição. Então, eu não editei o vídeo. Do jeito que eu fiz o vídeo, eu soltei o vídeo. E hoje eu me arrependo muito, pois se a gente fazer uma coisa mal feita e colocar no canal, é para toda a vida, né, gente? Então, não foi legal. E depois que ele comprou esse aparelho, a gente voltou a dar atenção ao canal. Se você olhar aí no meu canal, aí nos vídeos, tem um vídeo aí que eu agradeci aos 100 inscritos. E hoje, graças a Deus, né, já passei de mil inscritos e já cheguei à monetização. Então, não foi demorado, foi rápido. E também, gente, depois que eu completei as 4 mil horas, eu completei na segunda-feira, que foi ontem. Aí, tem a primeira, a segunda e a terceira etapa. Eu já entrei lá. A primeira etapa minha lá foi questão dos cinco minutos, né, avaliou e já foi liberada. A segunda etapa demorou ali, ter, acho que umas duas horas. E a terceira, que tinha lá, que era mais demorada, que falar lá, que poderia demorar até um mês. Eu preenchi tudo lá e quando foi hoje, cinco horas da manhã, já estava liberado. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, que foi tudo muito rápido, gente. Graças a Deus, o meu canal foi aprovado e está aí com as propagandas. Já convido a você que está aí assistindo os vídeos, pra assistir os vídeos todos, gente. É muito bom e ajuda muito a gente, tá? Então, meu muito obrigado a todos vocês. E dizer pra vocês aqui, gente, não desista. Não desista. A sua hora vai chegar. Tem pessoas que começou bem depois de mim e já está lá na frente. E talvez tem pessoas que já começou há mais tempo e eu comecei agora e eu já estou lá na frente. Eu só sei que cada um tem a sua hora certa, o seu momento certo. Então, não devemos desistir. E ter cuidado também, gente, com o tipo de conteúdo que a gente vai, né, postar. Porque é muito bom, igual eu mandei o meu canal lá pra análise, rapidinho foi analisado. Já pensou se vince um monte de restrição que não poderia ser aprovado por causa disso, por causa daquilo? Então, é muito bom a gente ter cuidado com aquilo que a gente vai colocar no canal. Isso é se você tiver o desejo de monetizar o canal. Porque no YouTube você pode pôr o que você quiser. Mas na hora da avaliação, só vai entrar lá pra monetização os canais que estiver seguindo os requisitos que eles pedem lá, tá, gente? Inclusive, tem um vídeo meu que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre ele pra vocês verem. Eu não consegui monetizar esse vídeo. Não tem nada demais, mas eu vou alertar pra vocês depois o que aconteceu com esse vídeo que eu não consegui colocar propaganda nele. E eu vou falar pra vocês o porquê, tá bom? Então, gente, como forma de agradecimento, hoje eu não vou agradecer pessoas citando nome. Porque eu seria injusta, pois foram várias pessoas que me ajudaram. Tanto assistindo meus vídeos, como rodando as minhas play. Então, eu não vou falar nome. Mas como forma de agradecimento, eu vou citar aqui, divulgar aqui alguns canais. Vou divulgar pouco pro vídeo não ficar muito grande e depois eu posso tá fazendo mais vídeo divulgando mais canais. Só lembrando que hoje eu vou divulgar só canal que ainda não é monetizado e que ainda não conseguiram ainda os mil inscritos pra poder tá dando uma força, tá, gente? Não é porque a gente chegou lá na frente que a gente vai deixar os amigos do início pra trás. Não! Vamos puxar eles junto com a gente, né? Arrastar junto. Assim como tem pessoas que já foram e segurou e segurou na minha mão e me puxou e hoje eu estou aqui, eu vou segurar na mão também de várias pessoas que me ajudaram e vou tá arrastando junto comigo, tá bom? Então, eu vou divulgar hoje. E você que eu não divulgar aqui, eu posso tá divulgando no próximo. Como vocês sabem, não tem como divulgar muitas pessoas, muitos canais pra não ficar grande. Alguma dúvida, gente, aí sobre a monetização que vocês tiverem? Quiser deixar nos comentários? Eu não sei muito, mas aquilo que eu souber, eu vou tá passando pra vocês depois em outro vídeo, tá? Podem deixar aí embaixo que eu vou falar pra vocês o que eu sei. É muita coisa, a gente não aprende tudo, mas cada dia aqui na plataforma a gente aprende uma coisa. O canal, o primeiro canal que eu vou divulgar hoje é o canal da Mônica Ferreira Miranda. Mostra ali a sua rotina diária, viagens, mostra ali os seus filhos te ajudando em casa, nos deveres de casa. Vou deixar aqui a foto, não vou deixar o link, pois não está sendo recomendado a gente deixar link de canais no vídeo da gente, então eu vou deixar a foto, vocês verem lá conhecer o canal da Mônica. E vocês que eu falarem aqui também, que eu divulgar aqui, comentem aí embaixo, fica mais fácil de outros clicarem aí na foto de vocês e irem conhecer o trabalho de vocês, tá bom, gente? Então vai lá conhecer a Mônica Ferreira Miranda. O segundo canal que eu vou divulgar é o canal do Márcio Vida no Campo. É uma pessoa maravilhosa, gente, me ajudou muito, rodou minhas playlists, assiste os meus vídeos tudo, comenta. É uma pessoa maravilhosa, um amigo fiel. E o Márcio ensina algumas coisas sobre elétrica e também sobre planta. É um canal muito bom, vai lá conhecer. Quero também divulgar aqui o canal da nossa amiga Rosália Amorim, é um canal de plantas, ela mostra plantas, tem muitas plantas lindas. Está precisando das horas, gente, ajuda a nossa amiga a completar as horas, amigas Rosália Amorim. Vou falar também do canal, que foi um canal que me ajudou muito, rodou minhas play, é o canal do César, é Piscicultura Encontro das Águas. Tem receitas de peixes e ele mostra lá os tanques deles, criações de peixes, é um canal muito bom. Vai lá conhecer o nosso amigo César, o canal Piscicultura Encontro das Águas. Vou deixar também a fotinha aqui. Vou falar também do canal da Gabi Silva. Canal da Gabi Silva, vou deixar aqui para vocês irem conhecer a nossa amiga, é uma amiga fiel também. E é um canal bem diversificado, ela posta de tudo um pouquinho. Se ela viajar, ela mostra, ela mostra as hidratações caseiras dela, receita de culinária, finalizações, maquiagem. Então, se você não gostar de uma coisa, você vai gostar de outra. Vai lá conhecer nossa amiga Gabi Silva. Vou falar também de uma amiga que está iniciando agora, está precisando do nosso apoio, é a nossa amiga do canal Jô Plantas. Jô, um beijo, Jô, para você. Gente, ela é uma amiga que me encontrou, né? Encontrou o meu canal, ela é da minha cidade aqui de Jaíba, mas há muitos anos ela mora em outra cidade. E lá encontrou o meu canal, está amando acompanhar o meu canal e eu estou amando acompanhar a Jô. Vai lá ajudar a nossa amiga. Gente, Jô Plantas. Vou falar também da Nair Flores. Mostra suas lindonas lá para quem é amante das plantas. Então, convido vocês a conhecer nossa amiga Fiel e ajudar ela a completar ali os inscritos e também bater a meta das horas, tá, gente? Canal da Nair Flores, da nossa amiga Aurenice. Um beijo, viu, Aurenice? Gente, vou falar também do nosso amigo Gilmar do Projeto Jaíba. Esse é meu vizinho aqui, gente. Eu falo vizinho que é aqui na minha região, bem pertinho aqui, só que eu não conheço pessoalmente. Mas a gente está programando para poder ir lá conhecer ele e até fazer um vídeo junto. Ele mostra lá o Projeto Jaíba, que é o maior projeto de irrigação aqui da América Latina. Convido vocês a conhecer o nosso amigo Gilmar. É um amigo fiel que assiste os vídeos, tá bom, gente? Muitas das vezes ele não comenta, mas assiste os vídeos todos. Vai lá conhecer o nosso amigo Gilmar. Abraço, fiel Gilmar. Então, gente, os canais que eu ia falar hoje são esses. Como eu disse, são bastante canais, não dá para falar tudo em um vídeo. Depois eu vou estar trazendo mais um vídeo falando de alguns outros canais, tá bom? E já vou falar para vocês que os primeiros 20 comentários que ficarem aqui abaixo desse vídeo, comentando sobre o vídeo, o que eu falei aqui no decorrer do vídeo, eu vou estar fazendo o vídeo divulgando vocês também, tá bom? Mas tem que assistir o vídeo todo, falar coisas que eu falei no decorrer do vídeo. Aí se vocês assistirem o vídeo todo, fizeram um comentário colocando coisas que eu falei no decorrer do vídeo, vou estar divulgando o seu canal também, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Só lembrando que você que gostou aí do vídeo, já deixa o seu joinha. Você que não é inscrito, inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família, tá bom, gente? Ficam todos com Deus. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.